Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma dica aí De um dos contratos exóticos do Destiny Eu vi muitas pessoas com essa mesma dúvida Que eu também tinha Então eu decidi procurar para saber como é que fazia Para mostrar para vocês O assalto em si só tem essa primeira parte Que é difícil Não é difícil Não dá para adivinhar Que ela está lá, que é ali para fazer O resto o próprio assalto já lhe diz O que precisa fazer Mas eu também vou dizer aqui em vídeo Para você entender o passo a passo do assalto Primeiro o assalto Desculpem O contato exótico se chama Fragmento de memória estilhaçado Você precisa encontrar o local da última defesa do esquadrão Too yet Too yet, sei lá E nesse esquadrão Para encontrar esse esquadrão Você vai ter que ir para Vênus E patrulhar Vênus Não tem dificuldade Entra na patrulha que eu vou te mostrar o caminho Para encontrar esse local da última defesa do esquadrão de Too yet Beleza galera Chegando em Vênus Você vai pegar o caminho da direita E seguir 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 Você se lembra de uma lute em farm que eu mostrei Em Vênus Então É ali próximo Seguindo esse caminho Pela direita Você não tem como Se perder Para encontrar Então Você vai seguir Reto Sem Sem perder o foco Até que você vai encontrar uma grande estátua Né Uma grande estátua no seu caminho Não sei Ele é o seu ponto de referência Para encontrar O local que você quer achar Para fazer essa primeira parte Essa primeira etapa do Do contrato Do contrato exótico Então Foca nele Você encontrou Beleza Você vai seguir Né Segue o caminho que eu estou mostrando aí no vídeo E A esquerda Tem um Uma caverna Um buraco E lá dentro está localizado O local Aqui é o local na verdade Eu encontro um baúzinho também Primeiro eu abro o baú Primeiro vocês vão ver que eu vou abrir o baú E depois que eu vou pegar O fantasminha Camarada O Gaspazinho Então Ele é o objetivo dessa primeira etapa Do assalto Correto Então Vocês peguem ele Que vai aparecer Como Completado Como completo Primeira parte E Vai aparecer para vocês Um fantasma Danificado Beleza galera O próximo passo é vocês Matarem Um senhor do portal Vex Com modificador heróico Ativo Então A missão Não é complicada De achar Você vai fazer A missão Um olho do senhor do portal Que também fica em Vênus Coloca no heróico Nível 17 Fácil Fácil De fazer Eu acredito que não seja difícil Para você fazer Então não precisa Mostrar em vídeo Isso E como eu falei Para vocês A própria dica Do assalto Já fala Para vocês O que tem que fazer Isso aí Está meio implícito Mas Dá para descobrir Fácil Então Vamos matar Logo ele Beleza galera Depois que você Terminar de matá-lo De matar o boss Da fase Você vai conseguir Ganhar Um fantasma Restaurado Ou seja Você conseguiu Restaurar Aquele seu fantasma E aí você vai Para a próxima Parte do contrato Então O contrato Do fantasma Restaurado Dessa parte Agora vai mandar Você levar Até o porta-voz Na torre Acredito que você Saiba Se localiza O porta-voz Na torre Mas se não Depois que você Entra Chega na terra Provavelmente você Sabe Se você está Procurando Fazer o contrato Você sabe Onde que ele fica Mas depois que você Entra na torre Você segue Para o caminho Da esquerda Logo que você Chega O caminho Da esquerda Está lá O porta-voz O Shura Às vezes Se localiza Por perto Então É muito simples É só chegar E entregar para ele Que ele vai te dar A próxima parte Aí a próxima parte Do assalto Ele te manda ir No armeiro Para que você Ganhe ela A parte Lógico E no armeiro Você vai ver Que vai chegar O nível de contrato Núcleo de arma exótica Descarregado E com ele Você vai precisar Desmontar Dez fuzis De nível raro Ou superior Dez fuzis De fusão Raro Ou superior Para que você Possa passar Para a próxima fase Depois que você Fizer isso Você vai ver A última fase Que é simples Ainda não cheguei Mas é bem simples Você precisa Entrar no assalto Do anoitecer E matar inimigos Com um fuzil de fusão Eu acredito Que são 100 inimigos Mas se não Não é difícil Entra e mata E sai Mesmo que você Não consiga Completar o assalto Do anoitecer Então eu espero Ter ajudado vocês Com esse vídeo Quem estava precisando De ajuda Se você gostou Do vídeo Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Chama seu pai Sua mãe Seu irmão Seu irmão Todo mundo Seu familiar Para ver o vídeo Do Rezim Manda um abraço Meio para eles Manda eles se inscreverem No canal Se você não for inscrito Se inscreve Para me ajudar bastante Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Tchau 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 Tchau